Um lugar mágico, colorido e cheio de surpresas, onde todos se respeitam, onde o incomum é encantador. Um mundo sem rótulos, que propõe a escuta e o diálogo para a construção de relacionamentos. Quem mora lá é imperfeito, todos sabem que o são, e assim aceitam uns aos outros. Ninguém faz piada de ninguém. A bagunça só acontece em forma de brincadeira, sem maldade e sem violência. Você pode vir para Carlotas quando quiser. Esse lugar é aqui.